Olha, já em Uberaba, um carro ficou completamente destruído depois de pegar fogo no estacionamento de uma importante loja de departamentos. A Débora Pérez comigo aqui ao vivo. Enquanto isso, você tá acompanhando as imagens aí. Ela vai trazer pra gente os detalhes. Ô Débora, alguém ferido? O corte bombeiro esteve por lá? Conta aí pra nós. Nenhum feridos, viu, Junior? Essa mulher esteve nesse comércio pra fazer algumas compras, ficou muito assustada com a situação. Quando retornou ali no estacionamento, viu o carro, então, em chamas. Várias pessoas que passaram pelo local ficaram assustadas também com a situação e com a forma como essa mulher tava lidando com a situação. Ela tava muito desesperada e eles tentaram, então, apagar ali as chamas antes mesmo que o corpo de bombeiros conseguisse chegar até o local. Eles foram chamados, chegaram um pouquinho tempo depois. Tem uma informação que é muito importante, que mesmo assustada, essa mulher ainda procurou ali no estacionamento desse estabelecimento, dessa loja, aquela caixa, né, de mangueiras de incêndio. Ela até encontrou essa caixa, mas não tinha uma mangueira lá dentro que pudesse contribuir ali pra conter essas chamas. Quando os militares chegaram no local, eles contaram que as pessoas que estavam ajudando essa mulher, eles estavam utilizando uma mangueira de um supermercado próximo. O carro, ele ficou completamente destruído, a gente consegue perceber isso assistindo essas imagens, né. As imagens, inclusive, viralizaram nas redes sociais depois pela forma como as chamas vão se esparramando ali com muita agilidade. Em nota, a nossa produção entrou em contato com a assessoria da empresa e ainda não obteve resposta pra entender exatamente ele por que estava faltando esse equipamento. A polícia também tá investigando o que causou esse incêndio, porque essa informação também ainda não foi levantada. Então a gente vai acompanhar esse trabalho da polícia e vai acompanhar também a explicação que vai ser dada por essa empresa, viu, Júnior? É, e a empresa tem que dar uma explicação sim, porque estava no estacionamento lá da empresa, lá da loja, e tem que resolver, resolve aí, viu, gente. Obrigado, viu, querida, pelas informações. Obrigado, viu, querida, pelas informações.